Mais uma informação, a SpaceX, o foguete descontrolado de Elon Musk, que deve se chocar com a Lua. Vocês viram essa notícia? Os astrônomos dizem que um foguete da SpaceX, que está no espaço desde 2015, está se aproximando da Lua, onde vai explodir. Esse foguete foi lançado há quase sete anos pela empresa de exploração especial SpaceX, exploração espacial do bilionário Elon Musk, que está prestes a coludir com a Lua e explodir. O foguete Falcon 9 foi lançado em 2015, só que ele ficou sem combustível para retornar para a Terra, e depois de completar a missão, acabou permanecendo no espaço. E aí, um astrônomo disse para a BBC News que os efeitos dessa colisão descontrolada de um foguete com a Lua vão ser pequenos. O foguete foi abandonado em órbita sete anos atrás, depois de completar uma missão para enviar um satélite em uma jornada de mais de um milhão de quilômetros. Deve cair, então, na Lua, mas sem muitos danos.